Seção 4ª. Da Mesa da Câmara. Subseção 1ª. Da eleição. Artigo 32. Imediatamente após a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empoçados. Parágrafo único. Não havendo número legal, o vereador mais votado dentre os presentes, permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita mesa. Artigo 33. Os membros da mesa, serão eleitos para um mandato de dois anos. Parágrafo 1º. A eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. É vedada a recondução para o mesmo, cargo na eleição imediatamente subsequente, no mesmo período da legislatura. Artigo 34. A mesa será composta de um presidente, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, e um terceiro secretário. Artigo 35. A eleição para a renovação da mesa, dentro da mesma legislatura, realizar-se-á, na última sessão ordinária da sessão legislativa, considerando-se automaticamente empoçados, em 1º de janeiro. Artigo 36. Qualquer componente da mesa poderá, justificadamente, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ser destituído, pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, garantido o direito à ampla defesa. Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre a eleição, composição e destituição da mesa. Subseção 2ª. Das atribuições da mesa. Artigo 37. Compete a mesa, dentre outras atribuições. Inciso 1º. Elaborar e expedir, mediante ato, as medidas que digam respeito aos vereadores. Inciso 2º. Elaborar e expedir, mediante portaria, as medidas referentes aos servidores da Câmara Municipal, como provimento e vacância dos cargos públicos, e ainda, abertura de sindicância, processos administrativos e aplicações de penalidades. Inciso 3º. Propor projeto de resolução que disponha sobre a Inciso 4º. Elaborar e expedir, mediante ato, quadro de detalhamento das dotações, observado disposto na lei orçamentária, e nos créditos adicionais abertos em favor da Câmara. Inciso 5º. Apresentar projetos de lei dispondo sobre autorização para abertura de créditos adicionais, quando o recurso a ser utilizado, for proveniente da anulação de dotação da Câmara. Inciso 6º. Solicitar ao prefeito, quando houver autorização legislativa, abertura de créditos adicionais para a Câmara. Inciso 7º. Devolver à Prefeitura o saldo de caixa existente no último dia do ano. Inciso 8º. Enviar ao prefeito, até o dia 1º de março, as contas do exercício anterior. Inciso 9º. Declarar a perda de mandato de vereador, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros, ou ainda, de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas nos incisos 3º e 5º do artigo 30 desta lei, assegurada ampla defesa. Inciso 10º. Propor ação direta de inconstitucionalidade. Inciso 11º. Elaborar o seu relatório de gestão fiscal, observadas as condições e prazos definidos na Lei Complementar Federal nº M01, de 5 de maio de 2000. Inciso 12º. Conceder, por meio de resolução, licença aos vereadores nos casos previstos nos incisos 2º, alíneas a, b, c do artigo 28. Parágrafo 1º. A mesa da Câmara, decidirá pelo voto da maioria de seus membros. Parágrafo 2º. Qualquer ato duvidoso no exercício das atribuições da mesa, deverá ser apreciado por solicitação de vereador. Subseção 3ª. Do Presidente. Artigo 38. Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições. Inciso 1º. Representar a Câmara em juízo e fora dele. Inciso 2º. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos, em conjunto com os demais membros da mesa, conforme atribuições definidas no regimento interno. Inciso 3º. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4º. Promulgar as emendas à lei orgânica, as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com a sanção tácita, ou cujo veto tenham sido rejeitados pelo plenário. Inciso 5º. Fazer publicar as portaria e atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos, e as leis por ele promulgadas. Inciso 6º. Conceder licença aos vereadores no caso previsto no inciso 1º, do artigo 28. Inciso 7º. Declarar a perda de mandato de vereadores, do prefeito e vice-prefeito, nos casos previstos em lei. Inciso 8º. Requisitar numerário destinado às despesas da Câmara, e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Inciso 9º. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos, e as despesas do mês anterior. Inciso 10º. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Inciso 11º. Solicitar intervenção no município, nos casos previstos na Constituição Estadual. As despesas do assumículo, nos casos previstos naal. Obrigado.